Essa técnica é o Hertz Jump Quantum. O Hertz Jump Quantum é a primeira técnica que eu aprendi com um americano que já faleceu. Ele foi sócio, sabe o livro Método Silva? Quem conhece Método Silva, nome que eu dei, porque eu modelo a ferramenta para as minhas ferramentas, naquele momento eu não conheci o desdobramento quântico do tempo. Imagina, fui conhecer dois anos depois, mas a técnica já fazia muito sentido para mim, porque já trabalhava com energia, com multiversos. Então essa é uma técnica realmente muito poderosa. Ela tem um processo neural de reprogramação acelerada da mente. Então vamos lá. Se prepara aí. Essa é uma técnica de metacocriação. Técnica de metacocriadores que vocês vão experienciar o nível avançado, o nível de um metacocriador. Ok? Podemos levantar o som. Feche os olhos. E a partir desse momento, respire profundamente. Quando você expira, repita mentalmente o número 6. 6. Inspira o número 6. Solta. Quando você inspira, você visualiza o número 3. 3 vezes. 3, 3, 3. Por incrível que pareça, a técnica original. De 1978. Essa técnica é de antes de eu nascer a base dela. Tem exatamente isso. Inspire 3 vezes o número 3. que incrível, eu nem lembrava. 3, 3, 3. É o código do co-criador milionário. Inspira. Visualize o número 3. 3 vezes. Inspira o 3. 3. 3 vezes o número 3. No céu, na mente, você vai enxergar 3, 3, 3. Repita mentalmente e visualize o número 3, 3 vezes. Respire fundo. Enquanto você expira, repita. 3, 3, 3. Inspira. 3, 3, 3. Se puder baixar a luz. Expira. 3, 3, 3. Respire fundo. Inspira. 3, 3, 3. Expira. 3, 3. 3, 3. 3, 3. E agora imagine a sua frente. Imagine uma cortina de veludo escura. e você está ao lado, ao seu lado, do seu lado, você está ao lado de uma caixa. Uma caixa contendo 10 números. 10 números. Espalhados. você coloca esses números. Você coloca esses números como se você pudesse grampear, pregar cada um deles ou então colar na cortina de veludo. você pega o número 1 a 1. O 1, o 2, o 3, até o número 10. E você vai, você vai colando na cortina. Você pega o número 1 a 1, coloca na cortina de veludo. primeiro você coloca o número 1. Então, você retira o 1 e substitui pelo 2. Agora, você retira o 2 e substitui pelo 3. Você retira o 3, você coloca o 3, retira o 3 e coloca o 4. Você agora controle mental. E você está tão relaxado que os teus olhos, os teus olhos estão fechados, relaxados, colados, colados. E você vai trazendo a consciência a vida. A vida que você deseja, como se fosse realidade agora. A vida de prosperidade, a vida de riqueza, a vida de abundância. Se puderem colocar luz no meu rosto. E você pode abrir. Você pode abrir essa cortina. e do lado da cortina, você consegue enxergar com uma tela de cinema o filme em movimento da vida que você sempre sonhou. Como se ao abrir a cortina, você estivesse enxergando, apertando o play, a vida. Visualize ela em movimento. o que você está fazendo? O que você está fazendo? E você sente relaxado, cada vez mais relaxado, trazendo um sentimento dentro de você de confiança. Uma confiança, uma segurança, um sentimento de paz, de liberdade, de que tudo isso te pertence. todos os dias, de todas as formas, eu me torno mais milionário. Todos os dias, de todas as formas, eu sou uma potência, eu sou um cocriador milionário, eu me torno mais e mais e mais milionário. repita comigo. Todos os dias, todos os dias, de todas as formas, eu me torno mais potência, eu tenho mais poder, eu faço mais dinheiro, eu faço mais dinheiro. E eu sou, cada vez mais e mais e mais rico. Todo dia, de todas as formas, eu estou ficando mais rico. Todos os dias, de todas as formas, a cada minuto, a cada segundo, eu fico mais rico. E quando eu repito essa frase, você vai criando imagens. Cria imagens. Todo dia, de todas as formas, eu estou ficando mais e mais rico. Como se fosse um eco na tua mente. Como se fosse uma voz do além. todos os dias, de todas as formas, eu fico mais e mais rico. Eu sou o merecedor. Eu sou o poder. Eu honro a riqueza. Eu honro a prosperidade. E quando você diz essas palavras, você sente que você melhora em todas as áreas da tua vida. e você sente ficando cada vez melhor. Visualize as melhoras na tua vida. Enquanto você repete mentalmente as palavras, todos os dias. eu fico cada vez mais e mais e mais e mais rico. Porque eu sou o poder. Porque eu sou o co-criador milionário. Porque eu honro a prosperidade, a riqueza, a abundância. Eu amo o dinheiro. Eu amo a prosperidade. Eu amo a vida que a prosperidade me beneficia, me proporciona. Eu sou merecedor. Visualize as melhoras em todas as áreas da tua vida. Relaxa. Relaxa mais e mais e mais. Relaxa o teu lábio. Relaxa o teu queixo. Relaxa a tua cabeça. Soltando. A ponto de ir e se acomodando na cadeira. Relaxa os teus braços. Relaxa o teu peito. Relaxa o pescoço. O teu estômago. As tuas costas. Relaxa o teu tronco. Relaxa os teus braços. As mãos, pernas e pés. E você agora está completamente, completamente relaxado. Relaxa cada vez mais e mais e mais. E nesse estado de relaxamento profundo, acessando os níveis mais profundos da mente inconsciente, quanto mais relaxado você se sente, mais você baixa o ciclo de onda cerebral. E nós conseguimos acessar o solo da cocriação da realidade. Todo dia, eu melhoro cada vez mais e mais e mais. E me torno cada vez mais e mais rico. Todos os dias, em todos os sentidos, eu melhoro a imagem que eu tenho de mim mesmo. e me torno um ser humano melhor. Não há ninguém mais importante, mais. Não há ninguém mais incrível do que eu na face da terra. Diga isso pra você. Você não precisa falar isso para o outro, mas você pode dizer pra você. Trazendo um sentimento que é necessário ter dentro de você, o orgulho de ser quem você é. Ter orgulho de você. Não há ninguém mais feliz e incrível do que eu na face da terra. A cada dia eu me sinto mais forte. Ninguém mais na terra. Exatamente como eu, é tão forte como eu sou. Cada dia eu fico mais forte. Cada dia eu fico mais rico. Cada dia eu tenho a percepção clara de que eu posso. E você vai trazendo a consciência da riqueza antes de aumentarmos a performance da técnica para colapso de onda. Eu posso pensar. Eu posso cocriar. Eu posso fazer. Eu sou merecedor. Eu faço dinheiro. Eu acumulo riquezas. Eu faço. Eu mantenho. Eu sou um cocriador da realidade. Como cocriador eu não estou sozinho. Eu sou Deus em ação. Dentro de mim. Toda vez que você estiver nesse estado de relaxamento, relaxa mais. Vai soltando, soltando, relaxando os lábios, o teu corpo, o teu pescoço. Solta mais. Toda vez que você estiver nesse estado de relaxamento, o estresse se transforma em paz. Consegue sentir a paz? Consegue ouvir no meu tom de voz? Paz, harmonia, equalizando a tua onda com a frequência harmônica do universo. O relaxamento traz a coerência cardíaca entre coração, mente e corpo. A coerência harmônica é a frequência da prosperidade. Toda vez que você estiver nesse estado, você sente mais paz. Meu corpo descansa. Meu corpo descansa. Meu corpo relaxa. E se renova. Se reestrutura. Rejuvenesce. cada vez mais e mais e mais. A minha vida melhora cada vez mais. Eu me torno cocriador milionário a cada minuto, a cada segundo. Eu sou mais milionária. A cada minuto, a cada segundo. E agora, você está rodeado por uma grande nuvem. Muita nuvem, muita fumaça, muita nuvem. Imagine agora uma grande nuvem. Muita luz, muita luz. Uma luz brilhante. Imagine agora uma grande luz. Uma grande luz lá no alto. No alto e no chão. Desliga. Desliga. Isso. Imagine uma grande luz. Muita luz. A luz é tão forte, ela é tão brilhante que ela te esquenta. Ela ofusca os teus olhos como se você tivesse colocado a mão na frente para poder enxergar. Muita luz. A temperatura do teu corpo sobe 38 graus. Começa a ferver. Essa luz está te engolindo. Ela começa a te engolir. Você começa a se desmaterializar. Te engolir. Você está rodeado de luz brilhante, de luz tachônica de luz, 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 muita luz. Muita luz. No centro se forma um vórtice de luz. E você começa a flutuar no centro da nuvem. Você começa a sentir flutuando como se tivesse saído do espaço do tempo. Saído do corpo. Flutuando no centro da nuvem. a luz brilhante. A luz brilhante pela luz do sol. Imagine que você está de pé no topo de uma escada e lá tem 15 degraus que levam a um pequeno corredor e no final do corredor tem uma grande porta que está fechada. Do outro lado da porta há um universo paralelo. uma porção do universo infinito onde existe um eu gêmeo o seu duplo quântico o seu eu do futuro milionário. Um eu que pode te ajudar com aquelas coisas no qual você deseja. O eu do futuro que já experiencia uma realidade milionária e que tem todas as respostas de como você viver a experiência milionária próspera rica abundante que você deseja. E você começa a descer as escadas décimo quarto décimo terceiro décimo segundo décimo primeiro décimo e continua descendo 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 até o último degrau e agora agora você caminha em direção ao corredor em direção ao corredor que te leva até uma grande porta a porta ela é grande muito grande uma porta gigante com quatro metros de altura arredondada como um portal como um portão um grande portal de ferro imagine a sua porta o seu portal crie ela crie toca nela qual a textura da porta é de ferro é de madeira qual a cor dela imagine as maçanetas grandes maçanetas como uma porta de um filme de um desenho que você assistiu essa porta se abre sozinha é exatamente como acontece nos filmes do outro lado existe uma infinita infinitas possibilidades do outro lado do portal que você está imaginando o que há do outro lado existem universos eu de você lugares tempos eventos muitos eu de você muitas cópias gêmeas tua existem várias realidades vários multiversos vários eu de você um eu rico um eu mais sucedido um eu bilionário um eu de você próspero um eu que casou se você não casou um eu que se separou se esse é teu sonho um eu que encontrou uma gêmea que tanto desejou todas as possibilidades em superposição quântica aguardando vocês para escolher esses eu esses duplos quânticos eles simbolizam os multiversos os potenciais os potenciais futuros que você criou nesse final de semana como mini universos ao teu redor cada um vivendo no emaranhado do universo uma história mas você ainda não abriu o portal de um lado de um lado há a vida que você tem e se você não tomar nenhuma decisão o que vai acontecer daqui seis meses daqui um ano e se você continuar estudando se preparando se aperfeiçoando qual desses mini universos você vai estar vivendo silencie em ponto zero é isso ponto zero novamente ponto zero é quando você digita no universo confirma confirma do outro lado há universos paralelos todas as realidades existem aguardando você observar e escolher do outro lado da porta existe a vida dos teus sonhos todas as realidades como moléculas quânticas como infinitos átomos estilhaçados pelo mundo incrivelmente poderoso e agora do outro lado dessa porta os teus duplos quânticos os teus duplos o teu eu holográfico do futuro linguagem usada no livro DNA da cocriação nos meus cursos todos os teus sonhos como se fossem planetas universosinhos pequenininhos eu trago você traz a consciência quais desses infinitos universos há uma vida a vida que você tanto deseja quais deles enquanto você está na maçaneta dessa porta você não teve autorização para atravessar o portal qual desses está afetando negativamente a sua vida qual desses universos está prejudicando a vida que você tem hoje qual é o farto que é necessário retirar da tua vida o que não serve mais quem você se torna a partir de hoje quem você se torna tudo que você tem que fazer é assistir a cena como se você estivesse lá e dizer chega como se você tivesse uma versão invisível apenas imagine imagine que você está dentro de uma vida passada uma dimensão paralela uma vida que está te amarrando por conta da condição que você mesmo criou apenas diga não serve mais e o que você determina o que você quer a partir de agora e eu vou contar até três e quando eu contar três você vai escolher de todos esses universos todos esses universos qual é o corredor que te levará até a dimensão do universo que você vai entrar confie em você relaxa ouça as minhas palavras tenha clareza do que não serve mais tenha certeza e confiança do que você quer pra você nesse corredor à sua frente a hora que você passar por esse portal esses tem vários corredores você sairá em direção ao universo que você vai entrar o universo tem um nome e o nome é o nome do teu sonho é como se você falasse eu sou eu sou eu sou qual é o teu eu sou e transforma no teu sonho eu sou bem sucedido e eu tenho o carro dos meus sonhos eu sou a melhor treinadora do mundo eu sou amada e tenho o relacionamento dos meus sonhos não sei eu sou milionário e tenho um milhão na minha conta você vai dar o teu nome do teu jeito não existe certo e errado qual problema você gostaria de superar o que é necessário para seguir em frente eu vou contar até três eu vou contar até três e você vai abrir esse portal e você sairá em direção ao teu duplo quântico ao teu eu holográfico eu vou contar até três e você vai empurrar essas maçanetas você vai empurrar e você vai ver que atrás dessa porta desse portal existe muitos corredores infinitos corredores mas você saberá qual é o seu esse corredor te levará diretamente para um universo paralelo o universo que habita o teu eu do futuro sintonizando o teu eu cocriador milionário agora tome consciência do que você quer conquistar o que você quer conquistar nos próximos seis meses o que você quer conquistar até o final do ano o que você não permite mais na tua vida enquanto você segura com as duas mãos das maçanetas essa porta se abre para trás como se duas portas se abrissem e você segue em direção ao corredor infinitos corredores estarão abertos em segundos que te levará diretamente ao universo paralelo e você estará dentro de uma dimensão a mais milionária rica e próxima que você já viveu o teu próximo nível um dois prepara o coração para que você possa escolher o corredor certo no momento que essa porta se abrir visualize novamente enquanto você empurra e ao empurrar essa porta você consegue perceber que do outro lado existem corredores você está espiando com o coração de quem vai acertar qual é o corredor certo o corredor que no outro lado te leva a vida dos teus sonhos um posiciona o teu pé e as tuas mãos como quem empurrasse porque esse portão é pesado e você tem que conseguir forças para derrubar esse portão esse portal prepara um dois três abre esse portão e vai só existe um caminho só existe um caminho corre corre em direção a dimensão de luz corre só existe um caminho e entra nesse portal entra na vida dos teus sonhos silencie em ponto zero visualiza um planeta inteiro uma dimensão igual a nossa a tua cidade a tua o teu bairro a tua rua mas é um universo diferente com pessoas diferentes nesse universo você só encontra as pessoas prósperas ricas são novos amigos são novas oportunidades são novos negócios é uma dimensão igual a nossa é um universo igual a nosso uma frequência diferente olha ao seu redor experiencia tudo isso abre os braços ande no lado de pessoas importantes conviva com pessoas importantes e traga pra você o sentimento o sentimento de pular num universo paralelo o universo onde o teu eu milionário ele existe e agora ele faz parte de você sinta isso em todas as suas células e nesse momento nesse momento você olha para o teu lado e você vê igual alguém igual a você é um eu de você gêmeo e você começa a andar em direção ao redor dessa pessoa e você percebe que essa pessoa é você é um gêmeo teu mas se veste diferente se comporta diferente anda ao redor como se você estivesse num filme olhando sou eu é um gêmeo meu é uma cópia minha é um holograma meu é um holograma e você olha para o holograma e você toca no holograma é você é o teu eu do futuro é o teu eu do futuro você próspero bem sucedido com liberdade com felicidade gritando a vida é incrível e você vai se afastar do teu duplo se afasta porque você vai saltar em direção a ele se afasta como quem pudesse se afastar a flecha a flecha dá um passo para trás para acertar o alvo você dá um passo para trás para acertar o alvo eu vou contar até três e você vai entrar dentro do teu gêmeo como se ele fosse uma fantasia ser vestida vestindo as pernas colocando os braços vestindo a roupa começando a ouvir com os teus ouvidos olhando com os teus olhos tua nova vida preparando se afasta com a flecha que se impulsiona para trás para acertar o alvo um preparado para ir em direção ao teu duplo ao teu gêmeo ao teu holograma dois três entra no holograma veste o teu holograma faz o movimento sinestético fisiológico a sinestesia veste veste os teus braços ativa os teus novos ouvidos ativa os teus novos olhos ativa os teus sentidos ativa o teu novo corpo a tua nova postura caminhe como um vencedor experimente caminhar como alguém vencedora tendo o mundo aos teus pés tendo o mundo na palma da tua mão caminhe com o mundo na palma da tua mão porque você agora é o dono do mundo é isso visualiza um filme em movimento a tua nova vida faça gestos guias é isso é isso e agora projeta a vida dos teus sonhos veja qual a imagem que representa o final de semana que você viveu aqui transporta essa imagem para a palma da tua mão como se você pudesse enxergar uma esfera e você e você emanta envelopa a esfera com a imagem olha de olhos abertos a imagem do mundo na palma da tua mão você é o dono do mundo dono do universo que imagem representa isso traga essa imagem traga essa imagem fecha ela traga ela com sinestesia com força com o teu eu sou eu sou o poder eu sou co-criador milionário traga ela em direção ao teu coração traga ela em direção ao teu coração traga ela em direção ao teu coração e empurra empurra com o gesto de que cada célula está sendo comunicada e que existe um novo eu dentro de você e o eu milionário eu sou co-criador milionário agora eu sou co-criador milionário agora yes yes é isso pode voltar é isso é dessa forma que a gente volta com a sensação de queremos continuar lá com a sensação de que eu não quero abrir os olhos Elaine não me tira daqui Elaine deixa eu continuar aqui deixa eu continuar aqui eu sei eu sei que é isso que você está sentindo isso é ser co-criador milionário o dono do teu dinheiro da tua prosperidade da tua abundância ninguém é responsável pela tua riqueza só você ninguém é responsável pelo teu fracasso só você o co-criador milionário tem consciência próspera consciência aprendida há mais de 15 horas aqui no co-criador milionário está feito está feito está feito